Você não entendeu, quer subir, o dinheiro vai ter que ficar, a fama vai ter que ficar, o nome vai ter que ficar, vai ter que parar de fazer a vontade da carne pra fazer a vontade do espírito, rapaz. Alguém pensa que ser crente é colocar uma bíblia debaixo do braço e dizer que vai pra igreja, mas ser crente se resume numa palavra chamada renúncia, renuncia ao pecado, a fornicação, o ato, é só quem recebe a palavra, não solta nessa cadeira, faz um barulho que o diabo não gosta. Isso é bem rápido, escute.